o que que é isso brother que que é né aí o e o o comunismo o resto do vídeo vem emenda do PT do que foi o PT causa da aí os com a pela caneta santa foi sancionada tô só coloque uma filha da demissão corpou ENABISOS ENALS E os cara que e os cara vai obrigada garantiu preventiva tem financiamento de advogado com fundo partidário destruiu a delação preventiva destruiu a delação preventiva e pôr o PT em 1900 temos que destruiu a prisão tudo que que faz federal para que e os cara e os cara e os cara volta se não se não e os PT volta se não o PT volta se não o PT volta